Corporificando a Experiência, um livro do Stanley Kellerman, onde você vai ter acesso a como ele faz a técnica dele, então a maneira de trabalhar. Nesse livro aqui, ele vai explicar não apenas a técnica em si, que se baseia no como e no trabalho com os cinco passos do como, mas também ele vai mostrar o trabalho dele com o que ele chama de sanfona, e ele vai falar também a respeito de a maneira pela qual ele entende que isso funciona, ou seja, por que esse tipo de trabalho funciona dentro da perspectiva dele. Então, ele começa falando assim, Então, o Kellerman, ele tem uma percepção muito... aonde essa ideia de ordem, de estrutura, ela é muito presente. Em outro vídeo até falei que, em termos da filosofia da mente, o Kellerman se aproxima muito de uma perspectiva aristotélica dentro desse sentido, Ou seja, dentro dessa perspectiva, as formas, elas não são especificamente geradoras, mas cada forma, cada estrutura, dá a possibilidade de algo acontecer. E apenas aquela estrutura, daquela maneira, consegue fazer com que algo aconteça. Quando o Kellerman fala a respeito do corpo, ele vai falar que a maneira pela qual a gente cria a nossa forma vai ser a maneira pela qual a gente vai experienciar o mundo. Isso é importante. Não é que a estrutura gera aquele sentimento, aquele pensamento. A estrutura e aquele pensamento são uma coisa só. Uma na geradora da outra, por assim dizer. Então, a ideia dele é focar em cima da forma e de como esta forma é organizada. A linha de trabalho do Kellerman também vai se basear nesse mesmo princípio. Ou seja, perceber como eu crio forma, perceber como eu desfaço esta forma e como eu posso me organizar de outras maneiras. Então, um trabalho não apenas educativo, mas também criativo. Então, ele vai dizer assim, o que é o como? O exercício do como leva você a experimentar como realiza uma determinada atividade. Como procede desde formar uma imagem até realizá-la de fato. O procedimento se resume em perguntar-se, como estou fazendo isso ou aquilo? Por exemplo, como estou lendo este livro? Ao fazer esta pergunta, você encontra inúmeras respostas possíveis. E ele não vai dizer que tem um tipo de resposta certa ou errada. A questão é você perceber o tipo de resposta que você dá, a fim de que você consiga ampliar a sua consciência a respeito de como você está vivendo o seu dia a dia. É um livro muito de recursos nesse sentido. Ou seja, você perceber como você executa as coisas leva você a perceber que tipo de recurso você usa. Então, você é uma pessoa mais mental, onde tudo começa numa imagem da cabeça? Você é uma pessoa mais visceral, onde você precisa se sentir com vontade, com necessidade, com desejo de fazer alguma coisa ou outra? Por onde começam os seus movimentos? Por onde começa a sua sensação de mundo? Até mesmo por onde começa a sua percepção de identidade? Então, aqui ele vai colocar os cinco passos do como, que é o passo 1, o que eu estou fazendo. Estou sentado, estou lendo um livro, estou com raiva, estou olhando pela janela, estou conversando com alguém, estou transando, estou amando, estou dormindo, estou relaxando, enfim, tudo o que você faz. Como estou fazendo é o passo 2. Então, a maneira pela qual eu faço, como que eu organizo cada parte do meu corpo, do meu sentimento, do meu pensamento, para fazer o que eu estou fazendo. A parte 3 é assim, como eu paro de fazer isso? De que maneira eu faço a inibição deste comportamento? E é neste momento em que, neurológicamente falando, o córtex começa a entrar em cena. Então, os impulsos e como eles se organizam, e aí como eu consigo parar de fazer isso? Como eu consigo frear isso? E esse freio, tá, não é no sentido de repressão. É como eu consigo, de fato, parar de fazer. Assim como, por exemplo, você está comendo, né, e como é que você faz para você parar de comer? Como é que você inibe o comportamento de comer? Você presta atenção no teu estômago e percebe que já está saciado? Ou você come, 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 até começar a passar mal, e aí quando você passa mal, você para? Então, é a percepção de como é que você freia o comportamento, não no sentido de reprimi-lo. O passo 4 é o que acontece quando eu paro de fazer isso? Então, pegando o caso da comida, né? Se eu estou comendo e percebo uma saciedade, ou olho assim e falo, bom, já comi o suficiente e paro de comer, o que acontece? Que pensamentos surgem? Que sentimentos surgem? O que acontece com o meu corpo? Eu fico tranquilo? Eu fico inquieto? Eu fico ansioso? O que acontece de fato comigo? E o passo 5. Como eu uso aquilo que eu aprendi a esse respeito? Então, a partir dessas percepções que eu vou tendo com os outros 4 passos, né? De que maneira eu vou usar essa informação? Então, é interessante porque, percebendo isso, vejam que o processo que o Kerman traz, ele é um processo extremamente criativo e ele não foca que existe um ideal. O que você vai fazer? Porque o Kerman vai entender que este próprio processo também é um processo do corpo. Ou seja, a maneira pela qual a gente aprende também é algo que a gente precisa olhar. Como eu aprendo? De que maneira eu paro de aprender? E o que eu posso aprender com isso? E isso tem a ver com o nosso processo de maturação, vamos dizer assim, o nosso processo de individuação. Não existe uma forma certa de aprender, existe a nossa forma. Nesse sentido, essa nossa forma nos ajuda de que maneira? Como é que a gente apreende as informações? Que tipo de informações a gente aprende? E de que maneira a gente usa essas informações a nosso favor ou até mesmo contra nós? Então, a respeito da inibição, o que ele vai falar é algo importante, que eu quero trazer para vocês, que é assim. Inibição é uma forma de parar, de conter, de estabilizar. Certamente, inibição não é um ponto morto, que significaria a morte. Conter ou desacelerar evita catástrofe. Não é apenas parar à beira do abismo. É também a contenção emocional, que desacelera impulsos e ações que repetem o passado. Então, quando o Kellenman coloca essa ideia da inibição, é justamente nesse sentido. Como paro de fazer algo? Eu paro de fazer algo porque uma imagem na minha mente, uma voz da minha mãe ou do meu pai falando para de fazer isso, emerge, e eu paro com um susto? Ou eu paro por uma percepção de que deu, estou saciado de alguma coisa? Ou de que se eu insistir nisso, eu vou estar me prejudicando? Quais são os mecanismos que eu uso para frear o meu comportamento? Que é algo muito importante de ser percebido. Ali ele também fala a respeito da memória motora. O self é uma organização progressiva de contínuas ações musculares chamadas de padrões motores. Isso daqui concatenua, vamos dizer assim, com as ideias do Damasio, no sentido de que o self é, antes de uma ideia, um sentimento. Ou seja, eu preciso de um sentimento de mim. E como é que eu tenho esse sentimento? A partir de uma imagem neurológica, de um padrão neuromuscular. A partir dos movimentos, da medida, a medida em que essa imagem do corpo é movimentada, é transformada, eu começo a perceber alterações no meu self. Então, quando ele fala que o self é uma organização de ações musculares, e ele fala da inibição, e ele fala do método do como, o que ele está falando é assim. A medida em que você percebe o teu corpo e como o teu corpo cria a maneira pela qual a gente vive no mundo, a gente também tem acesso ao nosso eu e as nossas memórias. Então, a medida em que eu mexo os músculos, eu também estou mexendo em memórias. A medida em que eu altero padrões de comportamento, eu também estou mexendo em memórias. E isso é importante notar, que não é assim, ah, eu estou mexendo o meu dedo, eu estou mexendo em memórias. Não é apenas isso. É quando eu percebo padrões de como eu movo o meu dedo. Não é o movimento em si, mas é o padrão. Então, por exemplo, quando eu movo o meu corpo, eu coloco tensão, por exemplo, nas articulações, e eu faço tudo meio travado, como se eu estivesse me segurando, ou tentando evitar o contato com alguma coisa, ou o meu movimento é fluido, ou o meu movimento é agressivo. Então, perceber estes padrões é que é a tônica. Muito bem. Um pouquinho mais para frente, ele vai falar sobre a ideia de caráter. Então, o caráter manifesta uma organização consistente, uma lógica interna com seus modos próprios de expressão, emoção e ação. É o comportamento pelo qual você é reconhecido. Então, quando ele vai falar em termos do que é o caráter, ele vai falar destes padrões. O que é o caráter? É, vamos dizer assim, a soma destes padrões. Então, é aquele teu jeitão, pela qual você se reconhece e os outros também te reconhecem. E isso também é um padrão neuromuscular. Mais tarde, ele fala sobre emoção. E ele diz, Então, o que ele está falando? Que nós temos um jeitão de viver e expressar as nossas emoções. Ao perceber isso, a gente também pode inferir sobre isso. E essa inteligência emocional também. E por fim, vou trazer uma última ideia que ele coloca a respeito de autoimagem. Ele fala assim, A imagem somática, então, Então, compreende sensações orgânicas internas e configurações emocionais. Assim como posturas corporais e atitudes. Uma imagem somática mostra não apenas o universo que você é, mas também revela quem você é. Então, aí depois ele vai, para cada um desses temas, ele coloca exercícios. Então, por exemplo, da auto-reflexão. Qual é a minha imagem somática visível persistente? Como é que eu apareço mais, para mim e para os outros? O que faço muscularmente, para organizar essa imagem? Como posso intensificá-la mais ou menos? O que acontece quando desestruturo? E como me uso para formar uma imagem diferente? Ou então, como é que eu volto à minha imagem anterior? Essas cinco perguntas, são método dos cinco passos. Então, cada uma delas se refere a um passo. Perceber todos esses padrões a partir de uma postura orgânica, dentro da ideia do Kellerman, é como a gente vai criando conhecimento a respeito de nós mesmos. Como eu sempre digo, o Kellerman não foca num ideal, não tem um jeito perfeito ou ideal de ser. A questão é você estar sempre conseguindo perceber o que você está fazendo e como, para ver se isso está sendo útil ou não para você. E aí você poder inferir disso de um jeito ou de outro, para conseguir conviver melhor com você e com o mundo. Tá bem? Gente, espero que vocês tenham achado interessante. Está aqui novamente a dica, corporificando a experiência. Tchau e até a próxima.